O Espaço Capixaba 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 tem oferecido, até porque tem uma secretaria específica do trabalho, nós temos também o ProJovem, que também dá profissionalização, a gente faz uma parceria com o governo federal, e a gente entende que esse jovem, ele precisa de oportunidade, porque assim ele vai estar fora das drogas, vai estar fora, longe da violência, e vai estar no lugar que ele deve estar, que é numa escola. Vai seguir o seu caminho normal, né? Normal. Perfeitamente, muito obrigado pela presença e parabéns aí pelo trabalho. Nós é que agradecemos. Música 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 Música